Passe na frente com o Walter, de costas para o gol, ele faz o pivô, bom trabalho, vem chute para o gol, esquerdinha, goooooool! Sem chances para o goleiro do Salgueiro, não deu para o Jefferson fazer a defesa. Vai tentar a cabeçada, movimentação lá dentro, Hudson tentou de cabeça, insistiu o Lucão, vem o Salgueiro, goooooool! De novo, repare na movimentação dele na segunda trave, o Lucão tentou, mas não conseguiu dominar e o Kadir com imenso... Concentração do camisa 10, dá uma olhada para a área, joga lá dentro, Jefferson não sai do gol, e a bola vai entrando, gol! Gol! Brilha a estrela de Lucão! A bola viajou na área, ele estava lá na segunda trave. Tenta mais um ataque agora no chute do Tarcísio, será que vem o Walter ou esquerdinha? Walter, de longe, uma bomba! A defesa do Jefferson! Passamos dos 39 agora. Bola viajando, o Rodrigo Yuri tentou de cabeça, mais uma vez também o Alex Alves, a bola vai embora nesse primeiro semestre. Vem chute para o gol de longe, tentativa do meio da rua agora do Mateuzinho. Esquerdinha na cobrança, bola viajando lá dentro, o Santa tentando o seu gol. Bola sobra com o Gilberto, dentro da área, o toque de cabeça, na trave! Sempre ou quase sempre leva perigo. Mais uma vez o lance, o Gilberto jogou essa bola no meio da confusão, Alex Alves de cabeça. Faz a bola chegar agora no Lucão, chama na conversa o Matheus Lira, vem cruzamento, mais um dentro da área, o toque de cabeça, Walter! Gol! Mas a arbitragem está marcando o impedimento do Walter. Num primeiro momento, Sandro, enquanto a gente está revendo, Gilberto se aproxima da área, de longe, a bola acabou subindo muito. Quase 47, Gilberto no lançamento buscando o Walter, ele domina. Cabeçada, trabalhando com o João Cardoso dentro da área, João, pro gol! Tchau, tchau, tchau!